Bom, e aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem falou é o Gabriel, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, né, de Plug Ink. E dessa vez eu vou estar gravando aqui o fungo, como eu havia falado pra vocês, né, no episódio passado eu joguei com o vírus, agora vai ser o fungo. E vamos lá, tá, beleza? No normal, como sempre. E o nome que eu vou botar é esse daqui, ó, Cordyceps. Quem manja aí de The Last of Us tá ligado desse fungo, né, e o que ele causou no mundo. Mas esse fungo aí, ele existe de verdade. Claro, não é tão exagerado quanto o The Last of Us, né. Ele é um fungo que ele geralmente usa como hospedeiro insetos, formigas, etc. E ele realmente controla o hospedeiro. Mas assim, ele é usado na medicina e tal, eu dei uma pesquisada e eu vi que ele é usado até como substituto da insulina e tal. Enfim, então vamos aqui, eu vou começar, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou começar no Brasil aqui, próximo da Amazônia, sabe? Porque, por duas coisas, aqui na Amazônia tem muita formiga e também tem aquela cultura dos índios, tá ligado? Onde eles comem formiga e tal. Então eu vou começar aqui, no Brasil. Tá. A característica do fungo é que ele é mais difícil de se propagar em longas distâncias, entendeu? Eu tava vendo aqui. E ele possui essa mecânica aqui, ó, onde você pode liberar esporos. E esses esporos vão, tipo, contaminar um país aleatório. Então, o início do fungo, como eu falei, é bem lento também, tipo, a contagem dele é lento. E vamos lá. A gente tem que utilizar esses esporos aqui, né? Pra tentar ver se a gente consegue contaminar esses países que são mais isolados aqui, sabe? Groenlândia, Islândia. Esses países isolados são os mais chatinhos de conseguir contaminar. Nova queda na densidade populacional urbana. Olha aí, ó, um problema. Queda na densidade populacional, deixando pessoas... É, como é? É mais... Menos propício a doenças, né? Tá. Eu vou colocar... Bom, um fungo, né? O que ele pode ser? Eu vou colocar aí parecido com o do jogo do Electro Fios. Então eu vou colocar que ele é pelo ar. E se não me engano, pela água contaminada, é só pelo ar. Acho que é pelo ar só, né? Pelo ar, pelo sangue. E eu vou botar por aqui, que eu lembro que é... Por causa da... Da alimentação contaminada, né? Com esse fungo. Ó, já vou colocar aqui pela água. E eu posso até botar aqui pra ele soltar uns esporos aí. Botar pra ele soltar dois esporos. Pronto. Aí, vê se espalha aí em mais dois países. Opa! Olha, pegou justo no país isoladinho aqui, cara. Que sorte, velho. Que sorte. Beleza demais. Ó, já demos sorte aqui. Daqui pra cá é... Tomara que a gente consiga, né? Espalhada pra cá, pra... Pra Groenlândia. Mas geralmente não consegue. Ela só tem acesso pela água aqui. Tá. Beleza. Então eu vou botar aqui transmissão. Já tá aqui, né? Pela água. Beleza. Sintomas ainda tá de boa. Vou botar aqui uma resistência aqui, ó. Remédio. Pra espalhar mais rápido. E vamos ver. Bom que aqui tem resistência ao frio, né? Então aqui na Groenlândia acho que vai ficar de boa. Se bem que não tá quase passando pra ninguém aqui, ó. Oito só. Aqui no Brasil tá espalhando rápido. Opa. Já pegou em outro país. Passou pra outro país, já. Tá. Beleza. Vamos botar aqui... Vou botar depois de resistência ao frio. Não vou... Não... É. Vou esperar só mais um pouquinho. Dá pra poder... Opa. Como é que chegou aqui? Que eu nem vi, cara. Ah, foi. Tá certo. Foi nos esporos, né? Verdade. Olha aí. Tá indo só numa porrada aqui no Brasil, já. O negócio é tentar fazer com que eles não detectem a doença tão cedo, sabe? O fungo. Porque senão eles já começam a trabalhar na cura, né? Como sempre aí... Como o fungo já é mais... Já é difícil de se propagar. E aí, ó... E eles começam a trabalhar na cura e é cagada, mano. Pô, aqui na Groenlândia tá... Tá parado o negócio aqui, ó. Opa. Contaminou outro aqui. Tá espalhando. Tá espalhando. Erupções modificado. Deixa eu ver aqui... É, deixa aí. É bom que aumenta o contágio, né? Será que eu coloco suor também? Ou eu boto tosse? Ó, vai aumentar um pouco da contaminação, né? A tosse. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar a tosse aqui, rapidinho. Só pra poder aumentar a contaminação em locais urbanos. Ó, já descobriram. Isso já é um problema. Vamos esperar aqui. Aqui foi bem contaminado. Aqui tá indo devagar. É, tá indo bem devagarzinho, né? Aqui na Islândia tá parado o negócio, ó. Não foi pra frente. Beleza. Aí, galera. Vou botar agora aqui pra contaminar pelo gado. Aumenta a contaminação, especialmente áreas rurais e um pouco de mutação. Beleza. Vou botar pelo gado e vou jogar mais uma habilidade aqui de esporos. Só pra espalhar mais um pouquinho. Opa, foi pra cá. Beleza. É bom que quando pega nesses países aqui, né? Que não tem portos e aeroportos, né? Aí começa a espalhar via terra mesmo. Que é até tranquilo espalhar via terra, né? Assim, tipo, curtas distâncias, o fungo é de boa. O negócio é pra longas distâncias. Vamos lá. Tá meio lentinho, né? Beleza. É bom que não começaram a trabalhar principais. Tá. Ninguém tá trabalhando na cura. Tá de boa. Aí, ó. Já dá pra colocar pelo sangue. Vou botar agora aqui, ó. Pronto. E depois eu só jogo aqui um pouquinho mais pelo ar. Vou focar mais aqui no ar, né? O ar e sangue. Porque geralmente eu... Pro fungo eu acho que é o melhor, né? Pelo ar e pelo contato sanguíneo. Sintoma náusea modificado. Pode deixar aí, tranquilo. Ó, tá começando a espalhar mais rápido agora, hein? Pegou ali. E o Brasil começa a trabalhar na cura. Mas eu acho que como vai ser só... Eita! Que espalhido uma porrada só no Cazaquistão aqui, ó. Caraca, mano. Foi só de uma porrada, velho. Aqui continua oito pessoas só contaminadas. Tá ali, tá meio devagar, hein? Acho que vou ter que começar a evoluir... Esse aqui. Resistência ao frio level 2. Porque ele não tá evoluindo no frio direito, cara. Vou botar aqui no frio. Porque senão ele não vai sair daquele lugar, hein? Tem que ser mais resistente ao frio, ó. Agora ele começou a andar, ó. Doze, treze, quatorze. É, precisava mesmo de resistência ao frio. Então o fungo meio que ele tem um problema em se propagar... No frio. Beleza. Colocado na lista de observação. Tá. Opa. Esqueci o negócio ali. Fecha. Aí. Agora acho que eu vou colocar... Deixa eu ver. Transmissão ou sintom. Vou botar aqui espirros pra evoluir um pouco mais rápido. E vou botar aqui também suor. Porque isso aqui aumenta a transmissão. Beleza. Vamos ver agora aqui. Acho que agora vai aumentar a transmissão, hein? Bem mais rápido. Depois eu vou usar uns esporoszinhos pra ver se... Se... É... Espalha mais. Opa. Começaram a trabalhar na cura. 1% já. É bom que tá bem lento. Quem que tá contribuindo? Três países estão contribuindo pra trabalhar na cura. Beleza. Copa do Mundo cancelada devido ao Corde Cepes. Olha aí. Já começaram a... Ixi. Tá. Começando aí rápido a cura, hein? Vômito modificado. Ixi. É, deixa aí. Deixa aí. Bom que ajuda a propagar mais rápido aí, ó. Vômito aí, tá. A Islândia foi só de uma porrada agora. Beleza. Tá começando a espalhar mais rápido. Aí já tem mais países contaminados do que... Saudáveis. Beleza. Preciso chegar nesses países aqui, ó. Aqui tá... Caraca, mano. Peguei muito DNA agora. Deixa eu ver. O que que eu vou fazer? Beleza. A habilidade eu vou diminuir um pouco essa cura. Vou botar aqui. Beleza. Vou botar resistência ao calor. Porque ele não tá espalhando ali na África. É... Deixa eu jogar aqui só um esporozinho. Sintomas eu vou botar. Deixa eu ver. Lesões na pele. Aumenta a contaminação. É, se eu vou aumentar a contaminação, eu vou meter aqui nisso aqui. Beleza. Vamos lá. Olha, começou... Começou a espalhar ali, hein. Cara, só tá faltando a Groenlandia aqui, cara. Tá 11% a cura ali. Pô, ainda tem muitos países que ainda estão de boa, velho. Caraca. Agora tem que espalhar rápido isso, mano. Ó, mas agora tem só uma porrada só. Beleza. Já fecharam aeroportos. Tá. Deixa eu ver. Eu tenho que parar... Tenho que frear mais essa cura aqui, hein. É... Embaralhamento de genética. 30 pontos isso aqui. Vou botar esse daqui. Mais trabalho pra desenvolver uma cura. Sintomas. Transmissão. Vou botar transmissão via... Água level 2. Porque eu tenho que chegar na... Na Groenlandia, cara. Nesse país aqui, isoladinho. Tem que chegar lá, velho. Porra, o navio passou bem do lado e não foi, cara. Ó, estão trabalhando na cura. Chegaram a 20%. Beleza. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui. Vou botar aqui... Ah, eu vou colocar. Habilidade. Vou jogar mais um esporo. Tá. Bora ver se vai contaminar mais. Sintoma insônia. Beleza. Cara, eu queria muito que... Opa. Eu queria tanto que fosse logo pra Groenlandia, cara. Não é possível que ele não vai, mano. Pra ela. Groenoma, coisa totalmente sequenciado. Ih, caramba. Isso aqui é problema, hein. Isso aqui é problema. Vou embaralhar geneticamente de novo isso aqui, velho. Senão eles vão... Vão descobrir rapidinho a cura. Tá. Vou espalhar logo da duas... Não, não. Peraí. Sintomas. Eu acho que tá na hora de começar a botar um pouquinho de letalidade, né. É melhor. Pneumonia. Não. Vou botar um pouco mais de letalidade nisso aqui. Supressão imunológica. Vou colocar aqui. Começar a matar. Opa. Chegou na Groenlandia. Beleza. É, tava na hora mesmo. Só falta a Nova Zelândia. É, depois é só jogar um... Jogar um... Combo de sintomas de projeção de fluidos. Eita, caramba. Cistos modificados. Beleza. Ixi, mas a cura tá começando a ficar rápida, hein. Tá, eu vou botar isso daqui só pra poder chegar na Nova Zelândia. Que acho que agora vai chegar. Que é a última, né, que tá faltando. E depois eu já vou colocar sintomas aqui. Quero guardar pontos pra botar aqui, hein. Tem que pegar coisas pra aumentar a letalidade agora. Beleza. Na real posso até... Devolver quatro pontos. Regredir a erupção. Não. Não, não. Deixei, deixei. Ó, chegou lá na Groenlandia. Poxa, mas a cura tá indo rápido, cara. Tá indo rápido, tá indo rápido. Essa cura tá indo rápido. Eita, porra. Estourou ali na Groenlandia. Tá. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui. Tem que aumentar essa letalidade, cara. Febre. Vai aumentar bastante a letalidade, mas acho que... Peraí. Beleza. Eu vou tirar alguns pontos aqui pra colocar em coisas mais letais. Tá. Eu vou tirar isso daqui. Tiro isso daqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou tirar isso daqui também. Caramba, preciso só de mais um pouquinho de pontos, velho. Tira espirro? Não. Vou tirar a Nausea. Beleza. Pronto. Aí eu coloco aqui em falência dos órgãos. Acho que agora aumentou bastante a letalidade, hein. Agora eu vou começar a matar bem rápido. Sistema abscesso modificado. Tá, velho. Tinha que começar a matar bem rápido agora. Pô, a falência dos órgãos, mano. Deixa essa cura tá indo muito rápido, velho. Tá, mas agora começou a matar bem rápido também. Pá, pá, pá. Tá indo rápido, tá indo rápido. Bora, velho. Bora, velho. Agora tá corrida há quanto tempo, mano? Olha aqui, ó. Barra escura crescendo e a cura crescendo. Opa, opa, opa. Acho que vou ter que... Opa, que habilidade. Peraí. 39 pontos. 36, 39. Caralho, mano. Tá. Mano, tá indo muito rápido. Ai, meu Deus. Peraí. 39 pontos, ó. Aumenta o trabalho necessário pra desenvolver a cura. Diminuir a velocidade da pesquisa de cura futura. Tá, tem que diminuir isso aqui. Diminuir a velocidade da cura. Opa, caiu bastante a cura agora, hein? Vai, 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 vai. Caraca, mano. Mas tá muito rápido ainda. Ai, 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 ai. Desacelera, desacelera isso aí. Peraí. Deixa eu botar aqui sintomas. Mas eu tenho que aumentar isso daqui, ó. Diminuir a chance de procurar tratamento e cooperar com os outros. Pode ser fatal. Deixa eu ver um negócio aqui que diminui a cura. Aumentando a vulnerabilidade. Vamos botar isso aqui. Beleza. A gente vai diminuir a velocidade da cura. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Tá corrido há quanto tempo isso aqui? Quem que tá liderando essa cura, velho? Acho que é... Ah, tá. É Nova Zelândia e Canadá. Acho que estão... É, ó. Nova Zelândia, Canadá e Alemanha. Beleza. Vai, 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 vai. Ah, vai chegar uma hora que não vai dar tempo, velho. Tá, tenho 30 pontos pra gastar. Vou colocar logo isso aqui. Significativamente mais difícil de curar. Beleza. Melhor ainda. Agora vai diminuir a cura, hein. Ó, caiu bastante a cura. Tá. Caraca, mano. Eu pensei que eu ia perder, velho. Sinceramente. Se bem que o Canadá aqui tá... Tá... Puta merda. Tomara que as pessoas não morram... É. Tá indo meio coisa aqui, ó. Porque se essa barra chegar aqui... Morrer todos os infectados... Aí vai sobrar gente ainda que tá... É... Saudável, entendeu? Caraca, velho. Acho que vai dar merda isso aqui. Pera aí. Deixa eu botar aí... Eu acho que eu vou começar... Pera aí. Pera aí. Eu acho que eu vou até aumentar alguma coisa aqui pra... Pera aí. Vou ter que evoluir isso aqui. Vou ter que evoluir... Esse aqui. Vou ter que colocar de novo aqui em... 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 Tosse. 13 pontos, cara. Tá. Beleza. Caraca, aumentou muito rápido agora aqui a... A cura. 88. Mano, não posso perder isso aqui, cara. Tá muito... Tá acirrado, velho. Acho que isso aqui tá sendo um dos mais difíceis pra mim até agora. Beleza. Vamos ver que tá aqui o mapa do Canadá. Tá. Não dá pra ver por aqui. É puxar por aqui, né? Canadá. Caraca, velho. Mano, bora. Espalha isso direito, velho. Caraca, velho. Nova Zelândia, bombadeia, áreas contaminadas, cara. Caralho, caralho, caralho. Tô quase perdendo, mano. Ah, velho. Vai sobrar gente ainda, velho. Porra. Pera aí. Vamos pensar aqui. Tá. Supressão imunológica. Será que eu tiro esse? Tiro esse? Não. Poxa, eu vou tirar... Não. Mas aí eu vou aumentar bastante lá. Vou tirar esse daqui. Vou tirar esse daqui. Onze pontos. Vou tirar... Vou tirar esse aqui. E vou colocar aqui. Pneumonia. Pronto. Bora, velho. Tem que espalhar mais rápido. Não pode morrer todo mundo aqui, velho. Bora, 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 bora. Espalha. Caraca, mano. Tá tendo essa porra. Bora, mano. Mano, como assim, velho? Nova Zelândia, bombardeiras, atacadas. Cara, tá difícil, velho. Será que eu posso involuir essa transmissão aqui? Ah, eu posso involuir. Beleza. Então eu vou tirar a transmissão por aqui. Tirar pelo sangue. Tirar isso daqui. Beleza. Sintomas. Eu vou botar agora. Cadê? Aumenta a contaminação. Edema pulmonar. É que eu vou botar... É que eu só preciso de mais três pontos. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar. Vou tirar pela água. Sintomas. Eu vou botar agora aqui. Edema pulmonar. Tá. Bora ver se agora vai evoluir. Vai transmitir mais rápido. Porque essa daí é transmissão de pessoa pra pessoa, né? Então talvez transmita mais rápido. Porra, mano. O Canadá tá totalmente curado. Ferrou. 95% é a cura. Mano, deixa eu perder. Caraca, eu não acredito que eu vou perder faltando pouquinho, cara. Não é possível. Perdi. É. O Canadá conseguiu curar todo mundo. Ah, mano. Fala sério, cara. É, perdi, galera. Não tem como mais. Eu acho que não, na verdade. Acho que vai morrer todo mundo que é infectado, né? É que sobrou só Canadá e Nova Zelândia, mano. O resto todo mundo morreu, velho. Caraca, mano. Não é possível, cara. Como assim? Cara, o vírus é muito... Ô. Funga é muito difícil, velho. Porra. É, galera. Realmente não consegui ganhar essa daqui. Perdi. Eles conseguiram achar a cura. E aí foi isso. Vão curar só um pouquinho da população que resta aqui. E eu perdi, é. Porra, é que eu pensei que a gente começou tão bem, né, cara? Aí, ó. Derrota. Ah, que bosta, mano. A gente começou bem pra caramba. Pra morrer na beira, mano. Porra, mas bora ver. No próximo vídeo, talvez eu... Eu jogue de novo esse daqui, né? O Fungo. É... Ou então eu já jogo aqui em off e já passo pra outra. Não sei. Vocês que sabem. Vocês comentem aí. Se vocês querem que eu jogue de novo no Fungo. Ou se eu já passo, já jogo em off e passo pra outra. Então, muito obrigado aí pela atenção. Vocês que assistiram aí até o final. Se você quiser aí deixar o gostei pra ajudar o vídeo, muito obrigado. E se você também quiser se inscrever no canal pra ficar por dentro aí das novidades, também vou ficar muito agradecido. Valeu e falou!